O deputado Gessé Lopes leu na tribuna uma carta aberta ao governador Jorginho Melo, escrita por integrantes do G2C e representantes de outros grupos de conservadores catarinenses do sul do Estado. Eles estiveram na Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira e se reuniram com o deputado. Na carta, eles agradecem a mobilização do chefe do Poder Executivo, que enviou defensores públicos à Brasília para cuidar do caso dos catarinenses presos após as manifestações de 8 de janeiro. Hoje eles estão aqui manifestando o apoio ao Jorginho, que gentilmente enviou os defensores públicos para ajudar os catarinenses e por muitos foi criticado por essa ação. Então, nós estamos aqui fazendo uma manifestação contrária a essas pessoas que criticaram e agora se parabenizando. Aqui é a casa do povo, a casa deles e eu pude ter a honra de representar eles aqui nessa leitura da carta. Os conservadores pedem providências urgentes em favor dos catarinenses, que continuam presos no Distrito Federal. Esses quatro colegas chegaram a ser presos no dia 9 de janeiro, mas foram liberados no dia seguinte. Para nós foi fácil, saímos fácil de lá, mas para quem ficou? Para quem ficou é muito, sabe, a nossa humanidade é, dói. A gente sofre, sabendo que tem catarinense em nosso preso lá e que não fizeram nada. Eu só soube que houve vandalismo quando eu cheguei de volta no QG. Que houve vandalismo. Então, eu fiquei surpresa, porque isso não é a premissa do povo patriota. Nós ficamos quanto tempo, dois meses na frente dos quartéis. Nunca ninguém levantou uma mão para ninguém. Nunca houve um momento de violência. Ninguém está aqui defendendo as coisas erradas. Nós estamos defendendo que tem muita gente que lá foi preso e detido por questões de perseguição política. Isso é nítido e notório. Inclusive, pessoas estão com contas bloqueadas apenas por ter ajudado a manifestação. Muito antes de irem para lá. Manifestações locais aqui que não tinha problema nenhum com violência, depredação ou qualquer coisa do tipo. Então, foi uma perseguição sim, foi uma forma de eles criminalizarem nossos movimentos por conta de erros de alguns poucos lá, muitos estão sendo prejudicados.